Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontiz e eu venho com mais um vídeo, bora lá? Essa decoração, pra variar um bolo de quente, gente, repete comigo, 15 centímetros por 10, pandemia, amor, só isso que temos por hoje, tá? Então bora lá, gente, fiz a pré-camada, coloquei aí o chantilly certinho e agora eu tô passando a camada que a gente realmente vai trabalhar, tá bom? Então eu passei o chantilly por todo o nosso bolo. Pessoal, eu uso chantilly normal, tá? Não é chantininho, é chantilly normal. Depois que eu não... Olha, eu não sei por qual motivo, razão, circunstância, o vídeo tá travando, mas na hora que eu vou fazer a decoração mesmo, vai aparecer certinho pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, eu fiz aí o meu alisamento com a minha espátula em L, acertei a parte de cima e vim fazendo o alisamento na lateral, tá? Vou tirar o excesso de chantilly que está na nossa borda, vou completar aonde tá faltando e deixar ele lisinho. Porém, a gente não vai entregar ele lisinho, tá? Eu vou pegar a minha espátula de textura. Muita gente me pergunta aonde eu encontro espátula de textura. Pessoal, espátula de textura Mercado Livre tem muita, muita, muita promoção, muita coisa bacana por lá, tá? Então dê uma olhadinha no Mercado Livre que você vai achar muita coisa legal, tá bom? Então olha no Mercado Livre que você vai encontrar lindas espátulas com acabamento legal pra você. Eu uso espátula de inox, você pode usar ela de plástico, de acrílico, daquilo que você achar melhor, tá bom? Na verdade, a minha opinião, eu acho que a espátula de inox, ela dá um acabamento melhor. Porém, já tive experiência com espátula de inox que não eram bem acabadas, que acabava, que deixava feio o acabamento do nosso bolo, tá bom? Então se ligue nisso também. Pra acertar as bordas, eu gosto de usar a folhinha de acetato, tá bom? Então eu vou passando a folhinha de acetato por todo o nosso bolo. Agora bora lá dar aquele brilho, aquele glow no nosso bolo, tá gente? Eu vou usar aí o álcool de cereal e o pozinho da Fab, tá vendo? Que agora parou de travar, gente. Eu não sei porque o início do vídeo tava travando. Vou usar esse pozinho da Fab, vou colocar álcool de cereal, fazer a misturinha e vou usar com o meu aerógrafo. Gente, pela honra e glória do Senhor, o meu aerógrafo nesse dia não travou nem nada, tá? Fez super bem aí a nossa decoração. Então eu simplesmente fiz aquela misturinha. Ah, uma dica que eu quero passar pra vocês é quem tem aerógrafo, sempre antes de fazer a decoração, coloque álcool no seu aerógrafo, ligue ele e faça uma limpeza. Mesmo se ele estiver limpo, faça essa limpeza. Nesse momento aí, eu tô colocando, coloco álcool de cereal no meu aerógrafo e começo a espirrar. Só o álcool mesmo, eu espirro na mão, na bancada, enfim. Só pra ver mesmo se tem alguma sujeirinha lá que talvez tenha ressecado, tá bom? E aí eu vou passando, gente, o pozinho, esse é um pozinho lilás, né? O pozinho lilás com álcool de cereal e vou passando aí por todo o nosso bolo, tá? Sempre dou uma espirradinha fora e depois vou para o meu bolo, tá bom? Agora com o pozinho branco, não recomendo utilizar esse pozinho branco com álcool de cereal. Ele ficou umas bolinhas e corre o grande risco de entupir o seu aerógrafo. Vocês estão vendo aí? Eu mexi bastante, mesmo assim ficou com umas bolinhas. E em um certo momento até entupiu o meu aerógrafo, tá? Mas uso o ponacar, eu acho que ele vai ser melhor pra poder fazer isso, tá bom? Usando o ponacar. Agora bora lá fazer a nossa florzinha. Gente, tá vendo aí? Eu coloquei o chantilly branco com um pouquinho de chantilly lilás no meio. E fui misturando pra fazer esse degradê aí de cores. Essa aí é a florzinha crisântamo, tá? Eu usei o bico 998, 98, tô aqui lembrando não, 98 da Mago, tá? Pra fazer essas florzinhas. Então fiz três florzinhas aí e agora eu vou passar o glitter. Tinha colocado as folhinhas, porém eu não queria glitter roxo nas minhas folhinhas. Removi todas as folhinhas e coloquei o meu glitter. Tanto o roxo quanto o perolado. Depois que eu fiz tudo, gente, eu reparei que o lilás das flores com o lilás que tava na bordinha, no meu bolo, ficou muito diferente. Eu peguei com o aerógrafo e fiz a pintura. Tá vendo que eu pintei aí? E toquei glitter, gente. Bastante brilho, tanto nas minhas florzinhas quanto no meu bolo. Então a gente fez o quê? Um glow cake. Olha que brilho que tá esse bolo, gente. Eu gostei muito do acabamento. Eu peço desculpa pelo vídeo, mas eu não sei o que aconteceu durante a edição ou a gravação que o vídeo ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa inspiração, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece de dar o joinha!